O senhor bom dia, que as caras que faz a noite são contrapanhas para ele. Cascais? Oi. Cascais? Oi. Você é no sol? Estava na sola, não vou coer acordar. Sim, você fala com o diamante. A você tem que incomodar. Depois, que fazer? Sim. Parabéns, muitos anos de jeito. A o lua me presente, ó. Que por favor? Vamos lá lá, Lola, seu presente, mãe. É, a boba tá acordando-se, mas a almoçar um porzinho. Enticitam. Você fica em pó, vai fazer a área, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Quanto tempo para fazer hoje? Três. Três. Nota na escola? Três. Nota, eu subi e falo em igreja. Falo em igreja? Bom, se nota que eu subi, eu tenho um jeito na fala, então. Hoje faz três a área. Qual é o que ele representa? O que ele representa? Eu tenho um palanjo afundado lá mais. Lá mais. Uhum. E eu vou lá para ele só para o arqueijo. Arqueijo, é o arqueijo. Valeu, tá tocando? Eu vou arqueijo.